Que eles voltassem, pra ver se aquele nariz vermelho ficou bem no xerife E educação, e aplicar tudo em diversão, muita diversão É disso que o povo gosta, desde os tempos do Império Romano Circo pra todos Precisamos comprar mais joysticks, disquetes e games novos Vídeos por nos, olha, tchutchulido Pipoca de micro-ondas sabor bacon Está na hora de invadir aquele banco da esquina Vocês já colocaram em prática o nosso plano shift e enter? É claro, desde onde os bancários estão em nosso comando? Faz moleza Ridicularmente simples, como interditar o site da Casa Branca Ou como desmarcar todas as passagens aéreas do time de futebol rival Já deu pra entender, cala sua boca E agora vai direto pro banco Porque vocês realmente são maravilhosos Mas eu quero já Eu quero esse dinheiro aqui em meia hora Ah, mas é Agora a festa está completa Chegou o Zorro Zorro? É a Tiazinha, idiota O Tiazinha, o Tiazinha O Tiazinha, o Tiazinha Essa mulher é boa Que bom Vamos ter que usar o nosso chip O nosso chip não é de combate Isso Vamos ver se essa Tiazinha aguenta Vem com a Tiazinha Vem com a Tiazinha Vem E lá está a Tiazinha com balida Pela batalha cruel entre o real e o virtual O que acontecerá com a nossa garota? O que acontece que todos viraram palhaços? E a mulher do prefeito Vai contar tudo o que sabe? Não percam o próximo capítulo Recheado de clichês de As Novas Aventuras de Tiazinha É isso aí Música Olha o receito de cabelos, né, chefe? Prestem atenção. Amanhã eu quero que vocês invadam o supermercado. Estamos sem batata chips e sorvete de flocos. Não! Como assim sem batata chips? Eu comprei ontem um sem saquinhos, uma caixa com sem saquinhos... Querido, a batata é chips, não é chips. E você comeu todo, idiota! Idiota. É você, o idiota. Idiota. Só eu chamo ele de idiota, idiota. Afinal de contas, chefe, quem que é o idiota? Ah, os dois, os quatro, os seis, ah! Ah, ô chefe, o que é que eu vou comer amanhã de manhã? O senhor sabe que eu só tomo cereais com sorvete de flocos e soda limonada. Ah, boa ideia. A gente pode entrar num sistema, aí a gente espera o supermercado abrir e podemos podar em prática o plano. Idiota. Boa, idiota. Ao trabalho, por favor. Por certo, vai. Evitem mexer com computadores enquanto não descobrirmos o antídoto para esse problema. Obrigada. Segui. Isso é coisa que se faz. Que palhaçada! Sabe que só tem palhaço nessa prefeitura? Essa tiazinha descobriu que o mal do empalhaçamento vem da rede. E nós hipnotizamos as pessoas que olham para a tela do computador. Mas o que ela ainda não sabe é que essa equinose ainda vai durar quantos dias? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu sou poderoso! É muito mais esperta do que eu pensava. Esperta? Ela é uma coisa! Que coisa! É... Eu tô achando que a gente vai ter que tirar a tiazinha dessa parada. Ah, você não tá querendo botar um fim nela não, né? Ela é tão... Tão... Ó, respeito! Que horrorosa! Bem melhor. Chegou a hora de tomar uma providência. Tiazinha, seus dias de combate estão com paz. Ah, a gente quer lutar com a tiazinha. Sem ela não tem graça. Tá bem, então. Diga aí, coelho. Tá. Vamos ver o que a tiazinha está fazendo. Ah, me desculpe. Evitem mexer com computadores, enquanto não descobrimos o antídoto para esse problema. Obrigada. Segui. Isso é coisa que se passa. Que palhaçada! Sai que não tem palhaço nessa prefeitura? Essa tiazinha descobriu que o mal do empalhaçamento vem da rede. E nós hipnotizamos as pessoas que olham para a tela do computador. Mas... O que ela ainda não sabe é que essa hipnose ainda vai durar quantos dias? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu sou poderoso. Essa tiazinha... É muito mais esperta do que eu pensava. Esperta? Ela é uma coisa. Que coisa? É... Eu estou achando que a gente vai ter que tirar a tiazinha dessa parada. Ah, você não está querendo botar um fim nela, não, né? Ela é tão... Tão... Por respeito! Tô hermosa! Bem melhor. Chegou a hora de tomar uma providência. Tiazinha. E seus dias de combate. Estão... Ah, a gente quer lutar com a tiazinha. Sem ela não tem graça. Tá bem, então. Ligue com ele o canto. Vamos ver o que a tiazinha está fazendo. Ah, me desculpa. Evitem mexer com computadores enquanto não descobrirmos o antídoto para esse problema. Obrigada. Chegueira. Isso é coisa que se faz. Que palhaçada! Sai que só tem palhaço nessa prefeitura? Essa tiazinha descobriu que o mal do empalhaçamento vem da rede. Que nós hipnotizamos as pessoas que olham para a tela do computador. Mas... O que ela ainda não sabe é que essa hipnose ainda vai durar quantos dias? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu sou poderoso! Essa tiazinha... É muito mais esperta do que eu pensava. Esperta? Ela é uma coisa! Que coisa! Eu estou achando que a gente vai ter que tirar a tiazinha dessa parada. Ah, você não está querendo botar um fim nela não, né? Ela é tão... Tão... Corvossa! Bem melhor. Chegou a hora de tomarmos alguma providência. Tiazinha, seus dias de combate estão com paz. Ah, a gente quer lutar com a tiazinha. Sem ela não tem graça. Tá bem, então. Ligue o coelho cá. Vamos ver o que a tiazinha está fazendo. Evitem mexer com o computador enquanto não descobrirmos o antídoto para esse problema. Obrigada. Segui. Isso é coisa que se faz. Que palhaçada! Será que só tem palhaço nessa prefeitura? Essa tiazinha descobriu que o mal do empalhaçamento vem da rede. E nós hipnotizamos as pessoas que olham para a tela do computador. Mas... O que ela ainda não sabe é que essa hipnose ainda vai durar quantos dias? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu sou poderoso! Essa tiazinha... É muito mais esperta do que eu pensava. Esperta? Ela é uma coisa! Que coisa! É... Eu tô achando que a gente vai ter que tirar a tiazinha dessa parada. Ah, você não tá querendo botar um fim nela, não, né? Ela é tão... Tão... Por respeito! Por vossa! Bem melhor. Chegou a hora de tomar uma providência. Tiazinha, seus dias de combate estão com paz. Ah, a gente quer lutar com a tiazinha. Sem ela não tem graça. Tá bem, então. Ligue com ele o canto. Vamos ver o que a tiazinha está fazendo. Essa tiazinha descobriu que o mal do empalhaçamento vem da rede. Que nós hipnotizamos as pessoas que olham para a tela do computador. Mas o que ela ainda não sabe é que essa hipnose ainda vai durar quantos dias. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu sou poderoso! Essa tiazinha é muito mais esperta do que eu pensava. Esperta? Ela é uma coisa! Que coisa! Eu estou achando que a gente vai ter que tirar a tiazinha dessa parada. Ah, você não está querendo botar um fim nela não, né? Ela é tão... Tão... Tô de peito! Tô orvosa! Bem melhor. Chegou a hora de tomar uma providência. Tiazinha, seus dias de combate estão com paz. Ah, a gente quer lutar com a tiazinha. Sem ela não tem graça. Tô bem, então. Ligue o coelho cá. Vamos ver o que a tiazinha está fazendo. Mas como come-se coelho, não é? Maldito! Fomeado! Faz ele parar de comer, faz ele vigiar a tiazinha. Olha, ela está indo tomar banho. Como tomar banho, essa tiazinha, não é? Cheirosa! Minha... Qual que é isso pra mim? Vejam, seus idiotas. Acaba de aparecer o endereço na tela do computador. Vamos tomar banho. Vai se arrumar e vai calar. Essa tiazinha é esperta, é bonita, é cheirosa, é capaz dela atrapalhar os meus planos. Mas eu preciso fazer alguma coisa pra impedir. Eu trago essa mulher na rua. Dela eu faço um picadinho. Dela eu faço um churrasqueque fome. Agora chega! Eu quero e preciso desesperadamente dessa mulher aqui. Vão agora pra esse endereço. Peguem essa mulher antes dela entrar nesse local. E tragam ela pra cá. E o mais importante de tudo. Sem nem... Arranhãozinho. Sei. Em bom estado, né? Pode deixar que a gente vai trazer ela no jeito. Eu preciso fazer uns testes. Essa moça. Testes? Eu falo desse strike, ódio. Agora chega, cara, safouca e vai! Um, dois, três, quatro! Jesus. Faço o que ele me põe. Não tá tarde pra criançada andar na rua? Viemos sequestrar a senhora, madame. A senhora se incomoda? Não. Se vocês conseguirem me agarrar... Não. Não. Se, por favor, eu preciso! Não. Não! Quanta crueldade contra a nossa heroína. Ela é totalmente dominada por essa estranha criatura do mal. Será que Gil Bates levará a melhor? Será que nossos roteiristas enlouqueceram? Onde busca inspiração para tanta crueldade? Não percam o próximo capítulo de As Novas Aventuras de Tia Zinha. Tia Zinha, que prazer tê-la conosco. Prazer? Ah, pena que eu não posso dizer o mesmo. E você? É o famoso quem? Você talvez realmente não me conheça, mas com certeza já ouviu falar muito de mim. Meu nome é Bates. Gil Bates. Não me conhece? Eu sou poderoso. Olha, em poucos minutos eu posso me transformar no homem mais rico do mundo. Nunca ouvi falar. Como não? Um mega empresário do Vale do Silêncio, da firma Big Soft. O meu negócio é informática, mas na verdade eu gosto mais ainda de robótica. Ótimo. Bom pra você. Muito obrigado. Agora dá pra me explicar o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô amarrada? Dona, a senhora luta muito, hein? Dos humanos que a gente combateu, a senhora é a melhor. Me dá um... E é exatamente por isso, por essa questão da... Da licença. Essa questão da luta é que nós trouxemos você até aqui. Nós gostaríamos muito que você fizesse parte do nosso quadro de lutadores, entende? Por quê? Porque com a sua habilidade e a nossa tecnologia, não vai ter pra mais ninguém. E pra isso, minha cara, tiazinha. Só será preciso você engolir este chipzinho sabor cereja. E então, ficará sobre o meu conto. Você vai me comandar por um joystick? Eu já vi esse filme antes. Então são vocês que estão transformando o mundo em palhaço. Ai, meu Deus do céu. Além desta pele linda e morena, deste corpo sinuoso e desse... Cheirinho bom que vem dos seus cabelos. A moça tem raciocínio lógico. Ela é perfeita. Olha aqui. Perfeita. Perfeitíssima. Absolutamente perfeita. Abra a boca, idiotas. Traga a água, por favor. Abra a boca da moça. Seja simpático. Eu gosto tanto de ti. Abra a boquinha. Vai, minha flor. Vai, abre a boquinha. Abre esta boca, por favor. Ai, beleza. Agora bebe a aguinha. Bebe. Que bonitinha. Ela engoliu o chipzinho sem tomar água. Bebe a água. O que vocês querem agora? Ver a tiazinha? Lutando? Não. E supritizer? A mesa estava estruz. Mas o que é isso? Vocês são uns tarados. Por acaso, são? Tudo bem. Vocês até fizeram um bom trabalho. Eu vou deixar ela dançar um pouquinho. Música, por favor. Desamarrem lá. Meu joystick. Tiazinha, que prazer. Eu aqui. Tá gostando de estar aqui? Tiazinha. 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 Tá com a boca? Tiazinha. 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 Mas o que é isso? Tia Zin está sob o comando de uma gangue de idiotas E do gênio da informática, nerd de nascimento Será que as autoridades podem fazer algo para salvar nossa heroína? Excelentíssimo povo de nossa cidade Passou, vocês vão ter que ser pacientes A cidade está sem comando Mas eu, primeira dama, vou controlar o meu marido Eu tenho fitas gravadas, tenho provas E se ele não se comportar, a gente faz o impeachment Está alerta esse computador hoje O mondem deve estar bichado Já era Bichado ele sempre foi Esse mondem é um rato Não é um rato, é um ramster E deve estar cansado, não está andando na rodinha Esse negócio de transformar coelho em câmera Rato em modem tem esse problema Eles são perecíveis Foi ótimo ter posto a câmera no coelho da tiazinha O coelho é o cão, é o máximo Nossa, eu nunca mais vou esquecer aquele banho E atenção Protestos dos palhaços profissionais para o centro da cidade Os palhaços associados ameaçam cometer suicídio coletivo Caso o governo não crie medidas para preservar a reserva de mercado Eles dizem... Cara tiazinha Agora nós vamos fazer um teste de vale tudo Você lutará contra o meu nerd combat E vamos ver quem é que se sai melhor Você acha mesmo que eu ia engolir um chip? Tolinho Pronto Seus nerds Acabou a festa Agora vocês estão desconectados Não podem mais hipnotizar as pessoas que acessam a rede Escute aqui, tiazinha Você pode ser muito da gostosa Mas não é páreo pra mim Ai, que medo Eu sou o homem mais poderoso do planeta Terra E o que você vai fazer? Me bater? Não! Eu vou correr Poderoso Combate Tem medo de mulher? Não Abre nome da lei Sim Deu pau no sistema A casa caiu Ativar o plano Control-Alt-Del Abre nome da lei Pois não Quem está chamando? É a publicidade da porta Estou a uma hora FBI, CIA, SWAT Polícia, abra a bola Teremos que arrumá-la Nós recebemos uma denúncia de que a ra... Nós recebemos uma denúncia de que a ra...